Fala galera bacana! O motivo pelo qual estou fazendo esse vídeo é para informar as pessoas que tentaram comprar esse pacote ontem e por algum motivo o Mercado Livre estava cobrando frete e não é justo que cobre o frete porque é um produto digital então você recebe um link assim que a sua compra é faturada, né? Então eu entrei em contato com o Mercado Livre e informei ele o problema, o que estava acontecendo e eles resolveram para mim o problema, então agora como você pode ver, está aqui entrega combinar com o vendedor então assim que você efetuar o pagamento e a compra for faturada, você receberá o seu produto através de um link pelo chat do Mercado Livre como eu ensino no vídeo anterior. Eu quero atentar para um outro detalhe aqui nesse pacote é muito importante que você venha aqui nesse mais dois e você clique aqui nessa setinha e assista esse vídeo aqui até o final para você estar por dentro de cada detalhe desse pacote para você realmente saber o que você está comprando e também algumas informações sobre a compra caso você não tenha experiência em comprar pelo Mercado Livre e fique ansioso então aqui está o vídeo para você efetuar a compra com segurança, beleza? Então assista esse vídeo, beleza? Galera, é isso. Muito obrigado pela atenção. Valeu mesmo o carinho de vocês. Adquiram o pacote, comprem o pacote aí. Acredito que vai ajudar muito você. Tem muita arte bacana aqui, ó vou, posso, passando aqui, você vai ver, ó muita arte bacana, show demais só para você estar modificando o nome, alterando aí algumas coisas e enviar para o seu cliente ou até mesmo postar na sua própria rede social, né? Então é isso. Muito obrigado e valeu mesmo a atenção de vocês e o carinho de vocês, beleza? Até a próxima. Fui!